Opa, tudo bem? Estou aqui no nosso novo escritório, não é brincadeira? Eu estou aqui no fundo de casa, improvisei um cantinho aqui porque está todo mundo trabalhando em casa, né? Então, a gente teve que dar um jeito aqui. Hoje eu queria mostrar para você como que a boa programação deveria ser um pouquinho interiante. Então, eu separei aqui, vamos lá, separei um problema de computação aqui no DevTo, esse aqui, olha só. Aliás, essa série é uma série que eu queria recomendar, a série Daily Challenge. Eles publicam todo dia um desafio tirado daquele site Code Wars. E aí, são desafios selecionados do Code Wars, então são sempre bem legais, vale a pena se você puder dar uma olhada aqui. Bom, eu peguei um desafio aqui para mostrar para você um pouquinho o que eu quero dizer com computação entediante. O desafio é o seguinte, eu tenho que criar um validador de senha e as regras para validar a senha são o seguinte, a senha tem que ter mais de 3 e menos de 20 caracteres, conter apenas caracteres alfanuméricos e precisa conter letras e números. Então, pelo menos 4 caracteres, no máximo 19, mais de 3 e menos de 20, apenas alfanuméricos e precisa conter letras e números. E precisa retornar as strings valid ou invalid. Aqui dá exemplos, casos de teste. E aqui embaixo tem a galera respondendo aqui, ok? E tem um cara aqui que fez, por exemplo, uma versão online. Olha aí, que legal. E essa outra versão aqui, olha só, que não é online, mas é... uma versão com um bocado de prestidigitação, um bocado de mágica. Tem outros exemplos aqui embaixo, esses são bem compridos aqui e tal, mas tem um exemplo de gente fazendo, por exemplo, com expressões regulares, olha lá. Validou tudo com expressões regulares. E aqui tem um outro exemplo aqui, uma classe, etc. Bom, e o meu objetivo aqui não é ficar metendo o pau nas respostas da galera aqui, pelo seguinte, inclusive, o pessoal está respondendo lá e o objetivo deles aqui não é escrever um código que eles vão colocar em produção em lugar nenhum. O objetivo deles é se divertir, tá? Então, esse é o objetivo dos Code Challenges, né? Então, você entra num negócio desse para escrever alguma coisa que você acha interessante. A questão que eu quero colocar é que no dia a dia, quando você estiver escrevendo um código de verdade para ir para a produção, não é para ser tão divertido assim, tem que ser mais entediante. Então, eu vou resolver esse exercício aqui do jeito que eu normalmente faria se estivesse produzindo um código de verdade com esses requisitos. Então, eu vou chamar de Password Validator. Ah, deixa eu aumentar a fonte aqui. A galera do celular, né? Então, Password Validator vai ter uma função que valida uma senha. E aí, aqui eu vou testar com esses exemplos aqui e esses outros que o rapaz deixou aqui embaixo. Então, esse aqui também deveria ser Invalid. Invalid e Invalid. E agora deixa eu transformar isso aqui em casos de uso, em casos de teste. Assim. Ah, faltou fechar o parênteses ali, olha só. Desse jeito. Então, eu estou escrevendo aqui simplesmente com assert, não estou usando nenhuma biblioteca de testes, nem nada disso. A gente não perde tempo, mas está lá, vai cumprir o propósito, está vendo? Atende, atende a nossa necessidade aqui. Muito bem. Agora, vamos começar a validar as regras que estão aqui, tá? Então, a primeira regra é que tem que ter mais de três, mais menos de vinte caracteres. Então, vamos lá, olha só. Se não, três é menor do que len password, que é menor do que vinte, return Invalid. Se não, return Invalid. Então, essa é a primeira regra, está vendo? Três tem que ser menor que o comprimento, que tem que ser menor do que vinte. A segunda regra é que tem que ser apenas alfanumérico. Ah, então, tem um método no Python para isso, deixa eu te mostrar aqui. Python 3, um método chamado isAllNum, é alfanumérico. Então, se não, password.isAllNum, return Invalid. Então, agora, ele vai passar pelo primeiro caso e parou no segundo lado. Aliás, parou aqui embaixo. Porque aqui ele caiu, o primeiro caso pegou não ser alfanumérico, o segundo caso pegou o comprimento. O terceiro era válido, parou nesse quarto caso aqui, que é, tem que ter números, tá? E aí tem um outro caso que não foi testado, vamos criar esse teste de caso aqui, que é, tem o comprimento certo, mas não tem letras, ok? Então, aqui a gente vai fazer assim. If any map cr.isAlpha password return invalid e eu faço a mesma coisa com isDigit. Passou todos os casos, olha só. Então, no meu exemplo aqui, ao invés de eu construir uma expressão regular, ou um if com um monte de condições, eu estou simplesmente criando as condições uma embaixo da outra para testar os diversos casos, ok? Faço isso por quê? Porque eu estou preocupado comigo mesmo quando tiver que ler esse código no futuro. Porque eu estou preocupado com os outros programadores da equipe quando tiver que dar manutenção nesse código. Então, ele não precisa ser o código mais impressionante do mundo, mais divertido de escrever. ele tem que ser mais fácil de ler, tá? O fato de eu ter trabalhado com testes embaixo me permite agora mexer nesse código aqui, refatorar o código, tendo certeza de que continua funcionando, tá? Então, olha só. A primeira coisa que eu quero mexer aqui é o seguinte, esses números 3 e 20 aqui, eu vou mexer aqui. Vamos deixar desse jeito, olha só. Ok? Então, veja a diferença. Para quem for pegar esse código depois, no futuro, para dar manutenção, ao invés de ter um número mágico ali no meio, eu tenho uma constante ali, né? Uma variável com letras maiúsculas ali, indicando o que esse número significa. O código continua funcionando igual. E agora eu quero quebrar aquela função. Então, eu criei uma função chamada ValidatePasswordLang, que ela valida o comprimento da senha. E criei uma chamada ValidatePasswordChars. Que ela valida os caracteres da senha. Aí o que eu faço é esse truque aqui, olha só, do AnyMap, etc. Então aqui vamos fazer um hasN, tem algum. IsAlpha e IsDigit, desse jeito. Fiz um monte de coisa sem testar, deixa eu rodar de novo. Ok, não quebrei nada, tá bem? Então olha só, veja que a minha solução é um pouco mais longa do que a maioria lá. Embora tenha umas mais longas que a minha aqui também. Mesmo assim tem umas bem compridinhas ali e tal. Mas a minha é um pouco mais longa do que a maioria. Agora, pensa na pessoa que vai pegar isso aqui para dar manutenção quando encontrar um defeito, quando precisar mudar uma regra. Ele vai ler esse arquivo de cima para baixo aqui. Então vai começar lá no começo do arquivo, eu defino o MinPasswordLang e o MaxPasswordLang. Isso já está ali separado. Então se o requisito do cliente é, cara, muda o comprimento máximo da senha. Ele já vai encontrar e já vai mexer sem ter que ler o resto do código. Em seguida, ele tem a principal função do módulo, que é a função validate. Validate recebe uma senha e aí lendo essa função sem ler o resto do código, então eu vou ler só esse bloco aqui, já dá para entender o que isso faz, olha só. Validate recebe uma senha e, se não, valida o comprimento da senha e valida os caracteres da senha, retorna em valid, se não, retorna valid. Aqui eu ainda posso refatorar, deixar isso aqui mais simples, fazendo assim, olha só. E fica mais simples ainda, quer dizer, se o comprimento é válido e os caracteres são válidos, retorna válido. Se não, retorna inválido. E aí, se eu olhei isso aqui e ainda não entendi, o meu problema está mais para dentro, está mais no fundo, eu posso descer para o próximo nível, que é ler a função validate.password.lain e ler a função validate.password.chars. A validate.password.lain simplesmente compara aqui, olha só, o tamanho da senha com aquelas duas constantes. A validate.password.chars, ela testa se a senha é isalfa numérico. Se não for, retorna falso. Se for, ela testa com has any. Tem algum, tem algum carácter isalfa e tem algum carácter isdigit? Quer dizer, eu estou tornando as minhas funções menores, fazendo com que elas façam uma coisa só, pensando no futuro, pensando em mim mesmo quando for ler o código, pensando no futuro programador que vai dar manutenção nisso aqui. Então, deixar as funções curtas, dar bons nomes para elas e fazer com que o seu arquivo seja lido de cima para baixo. Então, você vai lendo e vai entendendo conforme lei. Você vai ler tão para baixo quanto mais fundo você tiver que descer na lógica. É um investimento que você faz no debugging, na manutenção futura. Então, vale bastante a pena. É muito legal quando você escreve alguma coisa que é fácil da manutenção. Então, é isso. Eu não estou criticando as respostas lá do Code Challenge. Se eu fosse escrever lá, provavelmente eu ia tentar fazer uma expressão regular e uma solução de duas linhas. Porque essa é a graça do Code Challenge. É fazer um negócio desafiador mesmo ali. Mas, no mundo real, se o código é de verdade, para ir para a produção, para manter, não tem por que você escrever a solução mais curta. Você tem que escrever a solução mais fácil de entender. Para que você mesmo ou qualquer outro programador no futuro pegue e entenda de bater o olho. Essa pode ser a solução mais longa. Então, é bom que a sua programação seja entediante. É importante dizer isso porque você está assistindo os vídeos aqui no canal. E você vê que muitas vezes eu escrevo o código muito rápido, produzo um monte de coisa ali. Escrevo uma função enorme com um monte de ternários, expressões regulares, mágica para fazer as coisas. E que você cria uma expectativa, o meu medo é esse, de que no mundo real as coisas são assim e não são. Isso aqui é vídeo para o YouTube. No mundo real é muito mais desse jeito que eu escrevi agora. A gente escreve com calma, passo a passo, tem que ser entediante. Beleza? Valeu!